Fala galera, eu sou o Lucas Blindado, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Então galera, dia de personalização e para o vídeo de hoje eu separei aqui um tema muito top para a nossa central de controle e de notificações aqui da MIUI 13. O tema está disponível diretamente na loja de temas e também no arquivo em MTZ. Então isso significa que serve para todo tipo de usuário, tá? Linha Poco, linha Redmi, linha Mi, não precisa de root e não precisa de bootloader desbloqueado. Você que está aí na ROM global com bootloader bloqueado, sem root, sem nada disso, você vai baixar o tema diretamente da loja de temas e para aqueles que utilizam Custom MIUI ou a própria MIUI China, vão baixar o arquivo em MTZ e no finalzinho do vídeo, como sempre, eu vou mostrar como que faz para baixar e instalar. Então galera, vamos partir aqui para o nosso review e aqui nós temos um tema bem minimalista. Olha só como é que ficam os ícones aqui, os atalhos aqui na central de controle. Praticamente mudam todos aqui, né? Como vocês estão vendo, bem bonito mesmo, bem minimalista, a fonte bem fininha, do jeito que a gente gosta aqui no canal. E galera, aqui nós temos o ícone do Wi-Fi, né? De intensidade de sinal da operadora. E aqui, ó, algo bem legal é que acionando os dados móveis, nós temos aqui o logozinho do HD, que é do Volt, tá? Então ele também exibe somente quando os dados móveis estão ativos. Quando está o Wi-Fi não aparece o símbolozinho do Volt, mas mesmo assim eu preferi utilizar esse tema aqui. E até deixei minha preferência aí do Buio V13, né? Que eu sempre utilizo, estou utilizando esse porque eu curti bastante. E outra coisa que me agradou bastante aqui é que nós temos um blur, tanto no modo escuro como no modo claro. Aqui eu estou no modo claro e olha só o blur que nós temos aqui. Isso aqui está muito lindo. Vou colocar aqui no modo escuro para vocês verem. Vamos ver como é que fica o nosso playerzinho aqui, ó. Fica também com um pouco de transparência. E aqui, ó, na central de notificações nós temos o blur também. Então, para mim que não curto muito utilizar aí o modo escuro, né? Raras as vezes que eu utilizo aqui o meu dispositivo principal, né? Temos a possibilidade aqui de utilizar o blur também, que eu acho até mais bonito o blur do modo claro do que o do modo escuro. Aqui no modo claro também, tá? O painel não fica cinza mais. Isso é devido à nova atualização aí do System UI Plugin, que traz a nova interface aqui na central de controle da MIUI 13 com base no Android 12. E o nosso tema aqui está bem elegante, galera. Curti demais e passou a ser o meu predileto aqui, substituindo o Buil V13 que eu estava sempre utilizando aqui em todos os vídeos, tá? Bom, vamos partir aqui para o tutorial de instalação. Primeiro, para aqueles que utilizam aí Custom MIUI e a MIUI China, tá? O que é que vocês vão fazer? Baixar o arquivo em MTZ na descrição do vídeo, obviamente. Baixou o arquivo, entra aqui no aplicativo de temas. Aqui é só vir até o usuário. Aqui vamos até temas e aqui vamos em importar temas. Aqui vamos acessar o nosso gerenciador de arquivos. Muito provavelmente deve estar na parte download, que é onde você baixou aí, certo? E aqui nós vamos importar o tema, que é esse aqui, ó. O close.mtz. É só marcar aqui e clicar em OK, ele será importado. Eu não vou fazer aqui porque o meu já está importado. E aqui nós temos o nosso tema, tá? E aqui, ó, para aplicar somente a central de controle, você pode vir aqui em personalizar tema. Aqui, barra de status. E aqui você aplica a central de controle, tá? Fica bem top, bem bacana. Deixa eu mostrar aqui para vocês rapidinho. Eu esqueci de mostrar como que fica aqui no modo escuro, ó. Quando a gente vai acionar aqui o Bluetooth. No Bluetooth também temos o bluãzinho, né? E no Wi-Fi também. E o bom é que o ícone do Bluetooth nem da lanterna ficam bugados. Ó, vou ligar aqui a lanterna. Não tem bug, certo? Então, bem elegante esse tema aqui, certo? Para você que está aí na ROM global, bem simples. Você vai entrar no aplicativo de temas, tá? Entra aí no aplicativo de temas. E aqui você vai até a área de pesquisa, né? Vem aqui, ó, na área de pesquisa e vai procurar por close, que é o nome do tema, tá? Encontrou o tema? É só vir aqui, ó, no seu usuário, tá? O tema é exatamente esse aqui, ó. Close. É só escrever close, tá? É esse aqui, ó. Baixou o tema? É só voltar aqui, ó, no seu usuário. Você vai até personalizar tema. E aqui você vai em barra de status. E aqui, ó, é só aplicar a barra de status. Galera, notem que eu não coloquei aí na thumbnail, nem no título que serve para MIUI 12 ou 12.5, porque eu não curti muito o tema aqui na central de controle antiga, tá? Porém, se você quiser utilizar aí na MIUI 12 ou 12.5, nada impede. Mas o vídeo aqui é voltado para a central de controle da MIUI 13. Olha a diferença. Muito mais minimalista aqui na MIUI 13. Mas se você quiser baixar e instalar aí, não tem problema. Então é isso. Se vocês curtiram esse vídeo, não se esqueçam de deixar o like. Estamos juntos e até a próxima.